Fala aí gurizada maravilhosa desse canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Um vídeo bastante diferente aqui no canal e caso você tenha caído de para-casas nesse vídeo Eu sou o Killtroll e eu faço vídeos aí de jogos e tudo mais Porém eu tô fazendo um vídeo bem diferente que eu quero abrir este Playstation 2 Slim aqui, tá? E eu quero dar uma limpadinha nele Na verdade esse Playstation 2 ele já tá na minha família há bastante tempo Na verdade ele era o meu irmão e eu trouxe ele pra minha casa em Florianópolis Numa época onde eu não tava com PC, não tava com videogame, não tava com nada Eu trouxe ele, nunca joguei, mas ainda liga, ainda funciona, tá? Porém nunca foi aberto, né? Nem por mim Apenas pela empresa aqui, ó, essa empresa aqui, ó De assistência técnica, Infinity, nem sei se existe mais, né? Então fizeram aqui algum reparo nele ou limpeza, não sei, não me lembro, né? Mas faz muito tempo Então eu quero abrir ele pela primeira vez Eu vou estar abrindo um Playstation 2, eu nem imagino como é que seja um Playstation 2 por dentro Principalmente o Slim, né? Então caso vocês tenham essa curiosidade, fica nesse vídeo aí até o final, né? Eu peguei aqui algumas ferramentas, né? Peguei aqui algumas ferramentas pra mim abrir Acredito que eu não tenha todas as principais, né? O certo seria ter, por exemplo, uma espatulazinha pra mim abrir aqui Essas tampinhas, né? Que eu vou ter que retirar Eu dava olhando no vídeo que essas aqui não precisa retirar da ponta E eu tenho que retirar essas 6 aqui, né? Aqui embaixo onde cada uma tem mais duas, né? E a gente vai utilizar aqui uma parafusadeira, né? É parafusadeira o nome? Não, não é parafusadeira Acho que é, parafusadeira Pra gente retirar com mais facilidade aqui E a gente otimizar o nosso tempo, tá? Então caso você goste desse tipo de vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E me conta aí, antes da gente abrir Você já tinha visto um Playstation 2 Slim por dentro? Comenta aí, não, não tinha visto? Sim, já tinha visto o bando de bocó, tá? Então comenta aí E caso você tenha ficado curioso Vamos até o final que eu vou dar uma limpadinha, né? Nele Enfim Então primeiramente aqui eu quero tentar tirar Só que eu não vou tirar com estilete Eu vou pegar um outro aqui, ó Isso aqui é bem fininho, ó Às vezes eu, talvez eu me confunda em qual câmera mostrar, né? Que eu estou com uma câmera apontada aqui, né? Eu vou retirar com este aqui Que é bem fininho Ó, já conseguimos tirar o primeiro É só uma tampinha bem fácil Não faz barulho, não faz nada Tá? Achei até que ia fazer um clack Talvez faça para a gente encaixar de novo, né? Até meio emborrachado aqui, esses aqui Eu acho que esses aqui é capaz de fazer um clack, ó Esse aqui tá Quase fazendo barulhinho Foi lá que eu tinha que ir Calma aí Aí, consegui recuperar E agora a gente tem que tirar esses do lacre Eu já tirei esses do lacre Só retirar esses que estão sem lacre, né? E agora a gente vai ter que retirar esses do lacre Esses do lacre Deixa eu só cortar aqui com estilete Porque esse lacre nunca foi nem mexido, né? A gente nem arriscou a mexer nele Nunca arriscamos a abrir o Playstation 2 do meu irmão Porém, dessa vez eu vou abrir Porque eu estou bastante confiante que eu vou conseguir, né? Obviamente eu olhei um vídeo, né? Pra ver se eu tenho que tirar algum cabinho Alguma coisa Só pra ver como é que retirava essa parte de baixo, né? Se tinha algum macete, alguma coisa, sim Mas não, daí eu olhei Só até a parte de retirar mesmo, tá? Não olhei pra ver como é que era Por dentro do Playstation 2 Slim Eu nem faço ideia, né? Será que ele é parecido, por exemplo, com o Playstation 5? Só que de uma forma, obviamente, menor, né? Porque as placas de vídeo da época eram Caramba, esse aqui tá difícil, tá? Eram bastante difíceis, né? Eram bastante menores, quero dizer A computação gráfica, né? A potência gráfica que os jogos precisavam na época Eram muito menores Então, obviamente, deve ser bem menor, né? Sei lá O Playstation 2 eu nem lembro de quando que ele é Caramba, quase que eu dei um arranhão aqui, velho Olha aí, ó Se eu tivesse as ferramentas ideais Isso não estaria correndo risco, né? E o pessoal deve estar Meu Deus, ele tá arranhando a tampa também De cima, né? Arranhando na mesa Tá bem difícil, cara, de tirar Aí, consegui tirar, tá? Então, é um Play que já está bastante arranhado, tá? Não sei se vai dar pra ver no vídeo Acho que vai dar pra dar uma... Ó, tá muito arranhado Esse videogame tem muitos anos E ele fica, na verdade, aqui Só exposto do meu quarto Ele fica numa parte aqui em cima Onde vocês não conseguem ver Aqui tem o meu Mega Drive Que está impecável, lindo, maravilhoso Posso até trazer um vídeo pra vocês dele, tá? E aqui em cima, ó A caixa do meu Playstation 5, tá? Então, vamos lá Agora a gente vai retirar aqui os seis parafusos Tem uns que são bem longos, cara Nossa, esses últimos aqui, ó Não sei se vai dar pra ter uma noção Acho que dá, ó São bem fundos Bem fundos mesmo, tá? Então, vamos lá Retirar esses aqui Os mais rasinhos, né? Os mais de fácil acesso Acho que esse aqui vai ter que ser no manual mesmo Porque a chave, ela não está alcançando até lá o fundo Então, a gente não tem problema A gente pega com essa chave aqui mesmo, tá? Eu até não quis deixar Eu ia fazer em cima do mousepad Mas como a mesa é branca O contraste ia ficar bem bom, né? De vocês assistirem aí De vocês verem Então, por isso que eu fiz, né? Na mesa branca mesmo Aí, claro, está também pedindo, né? Um dos vídeos que eu vi O rapaz falou Ó, tira também o CD E eu acho que eu não tirei o CD Não olhei se tinha um CD aqui dentro Mas eu acho que tem, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui Pra ver qual que é o jogo que tem aqui dentro, né? Então, pra quem não sabe Aqui Aqui Ô, caramba Calma aí Aqui Aqui Aqui, ó É onde liga E aqui onde ejeta, né? Cadê? Aí Olha aqui, hein? Piratas do Caribe, né? Guitar Hero Original Então, retiramos aqui O... Não, pra vocês dar uma olhadinha também, né? Como é que está o leitor Não está muito empoeirado Mas está empoeiradinho aqui essa parte Ah, outra coisa que eu peguei também Limpa contato, tá? Limpa contato aqui Obviamente Pra limpar os contatos, né? Então, vamos lá Vamos abrir aqui Mano do céu Olha o tanto Que está empoeirado Esta belezinha, tá? Nossa Mas está muito empoeirado, cara Muito empoeirado mesmo, ó Deixa eu ver aqui se foca certinho pra vocês Olha o tanto que está empoeirado E olha que maneiro, cara Muito legal, né? O fogo É que a gente não vai conseguir Eu não sei se eu vou conseguir tirar tudo aqui E remontar, tá? Eu tenho até um pouquinho de medo Mas nessa parte aqui, ó Está muito empoeirado Tem umas crostas, né? Olha, ele também tem tipo uma pilhazinha de BIOS Tipo de placa de placa mãe Onde normalmente ele guarda a memória e tudo mais Aqui eu não sei se é tipo, por exemplo Ou o processador Ou se é tipo a placa gráfica, né? Aqui a gente tem Isso aqui acho que seria um mini cooler Acredito que seja um mini cooler, né? Então agora eu estou receoso Se eu desmonto mais Eu só dou uma limpada Meio que superficial nele, né? Até aqui a parte Onde seria o memory card Está muito empoeirado, né? O legal é que pelo menos Essas partes que estão de metal Não estão oxidadas Elas não estão oxidadas, ó Não tem nada oxidado ali As USB estão bem ok, né? Diferente de por fora Elas estão um pouquinho por dentro Não sei se vai mostrar Elas estão um pouquinho oxidadas, tá? Aqui a placa de rede, né? A entrada da rede Isso aqui seria acho que a parte da fonte, né? Isso aqui seria a fonte de energia E cara Está empoeirado, né? Eu acho que eu vou ali na rua Dar uma limpadinha de leves, né? Para mostrar para vocês E eu acho que eu não vou abrir mais do que isso, tá? Vou abrir só até aqui Mas fala aí caso vocês queiram Que, nossa, Léo Arrisca aí Abre, tira tudo Sei lá E eu faço um segundo vídeo A gente desmontando ele completamente, né? Daí eu precisaria realmente gravar o vídeo Para depois dar uma olhadinha Para montar tudo certinho novamente, né? E talvez aí Até quem esteja olhando Esteja Pô, mano, isso é muito fácil Só que eu tenho medo de estragar, né? Eu vi que tem aqui essa Essa régua Não é uma régua, né? Isso aqui, ó Esse chicote Que deve ter que tomar cuidado aqui Para não estragar o leitor E tudo mais Deve ter a parte Da onde o play foi desbloqueado Que deve ter que tomar cuidado também Essa parte aí Onde roda o disco, né? Nossa, mano Muito empoeirado Muito empoeirado Então vou só Ali fora Dar uma passadinha rapidinho Ali no pincel nele Tá? Eu não vou passar aqui dentro Senão vai sujar tudo a mesa Não imaginei que ele estava Tão, tão sujo assim E eu já volto Tá? Rapidão E eu estou achando Que eu vou arriscar Estava até limpando, né? Passando o pincel um pouquinho Só de leves, né? Passei um pincel Bem de levezinho E olha já A diferença Que deu, né? Às vezes a câmera Ela demora um pouquinho Para focar, cara É uma webcam Que eu uso A C920 da Logitech E às vezes Ela demora um pouquinho Para focar Mas enfim Eu acho que eu vou abrir Ele totalmente, né? Eu vou só usar aqui O método de Tirar foto Principalmente Das partes Que tem Chicote preso, né? Que tem esses chicotes aqui Presos, então Para mim Ter de referência Depois Bora lá desmontar, tá? Então eu vou Possivelmente Passar em time-lapse Para vocês E eu vou Tentar fazer A desmontagem Aqui, tá bom? A princípio Consegui tirar Todos os parafusos, né? Que prendem Tipo O cooler Que prendem Essa fontezinha Aqui, ó Olha o tamanho Da fonte, mano Olha O tamanho Da fonte Que liga O Playstation 2 Slim Caramba, mano Grandinha, né? Se for pensar Para o Playstation 2 É até que É grandinha, né? Acho que é O maior peso dele É essa fontezinha Aqui, né? Tá um pouquinho Empoeirada Um pouquinho oxidada Aqui nessa parte, ó Um pouquinho oxidada Mas a gente também Vai dar uma limpadinha Para dar um trato aqui Cuidar Para não mexer em nada Né? Não sou técnico Para saber Se tem algum Se abrir Para dar uma olhada Para ver se tem Alguma coisa Estufada Mas nem teria Como trocar E tudo mais, né? A princípio Eu não vou ligar Ele de volta Então não vou Plugar tudo de novo E ter como ligar Para testar Para ver se vai dar Imagem E tudo mais Então não tem muito O que eu fazer É apenas limpar Realmente Vou deixar ele Um pouquinho aqui De lado Essa fonte, tá? Então tirei a fonte E consegui também Desparafusar O cooler E nossa Nossa Tipo, aqui Já dá para ver Ele está bastante Vai dar uma nova vida Para esse cooler E olha a parte Aonde o cooler Estava, cara O tanto De poeira Acumulada Olha isso aqui Olha isso aqui My Jesus Christ Bro My Jesus Christ Não vai focar Mas, mano Tem quase um Pô, como é que é Aqueles golden? Tem quase um golden aqui Cinza Ou um gato cinza, mano Acho que algum gato Se eu tirar aqui Vai miar É um gato Ou um mangan gato Enfim Vamos dar uma olhadinha aqui Eu vou tirar logo mais a placa Acho que ela só tem aqui Algumas presilhas E agora a gente vai tirar A parte do leitor A parte do leitor Eu estou com bastante medo E como é uma parte Bem delicada Eu tenho que cuidar Porque tem um motorzinho ali Eu não toquei No visor No olhinho E tem essa parte aqui Que tem esse Engate aqui, mano Será que eu tenho que voltar pra cima? Deixa eu ver Daqui tirar foi mais fácil Tentei o máximo Não tocar No zoinho ali Isso aqui a gente vai também Dar uma limpadinha Aquela parte ali A gente vai dar Uma limpadinha com Cotonete Olha como está por baixo Vamos deixando de lado aqui Não foi tão difícil E aqui Nossa, olha essa poeira aqui, cara Eu vou lá tirar lá fora Eu já volto Voltei de novo Antes da gente dar uma limpadinha Olha aí, ó Como é que é Eu não sabia que era assim Meio que tem Tipo Será que um é o processador Dois é pra placa Outro é memória Não faço ideia, cara Não dá pra ver também Esse aqui tá todo Desmarcado, sabe Não tem nenhuma Não é que nem tipo Tem AMD Daí o outro aqui Deixa eu ver O outro tem Sony Computer Entertainment Também não tem Nada, né Dizendo Se é memória Memory Alguma coisa, sabe Não diz nada Ou também Sony Computer Entertainment E isso aqui É a parte onde o pessoal Faz o desbloqueio, ó Aqui, ó Eles colocam ali Soldam, né O chip Que possivelmente está Do outro lado Não sei se eu vou conseguir tirar Deixa eu ver aqui Se tá preso mais Em algum lugar Essa placa Ou se a gente consegue Já tirar Consegue sim, ó E possivelmente O chip, né De desbloqueio Está do outro lado É, ó Nossa, cara Olha só Que doideira Deixa eu ver Será que é o Matrix? Matrix, mano Ali, ó Foca, rapaz Cadê? Ali, ó Matrix Infinity 2.0 É assim que desbloqueia Um Playstation 2 Caramba Que, cara De certa forma É nostálgico, né Então, cara Os caras faziam Toda a soldagem Do chip E tudo mais Pra depois Ele ler Os jogos Piratas, né Que Que não, não, não No Brasil Era muito comum E, caras Aqui está Ele bem empoeirado Muito empoeirado Muito empoeirado Nossa, se minha namorada Tivesse em casa Ela estaria espirrando Feito uma doida Mas, sorte que ela não está Neste momento, né E agora eu vou dar uma limpadinha Depois eu vou passar Um álcool isopropílico, né Pra limpar contato Dar uma escovadinha Tudo certinho Mas o grosso da poeira Eu vou tirar lá fora E eu já trago aqui de novo Ele bem limpinho pra vocês Voltei mais uma vez Consegui tirar a poeira Bastante da placa, ó Bastante mesmo Depois eu vou passar ali O limpa contato Eu só estou com medo De virar um barral Isso aqui tudo Das partes Onde eu não consegui tirar Mas eu acredito Que eu vá conseguir Tirar tudo certinho aqui Vou passar o limpa contato Aqui com a escova Tudo certinho Tá bem mais limpo, né Claro Com limpa contato Vai ficar bem melhor Desculpa pelo foco Da câmera, gurizada Futuramente aí Deixa o like Se inscreve no canal Que futuramente Quem sabe Eu consiga comprar Uma segunda câmera Bem melhor Pra vocês Darem uma olhada Nas coisas Quando eu resolver Fazer vídeo assim A principal é essa aqui Onde está aparecendo A minha lata Aí, ó Focou Tá bem Mais limpinho, né Essa parte aqui também Eu limpei Agora só falta A parte do leitor Desse leitor aqui Que eu vou dar Uma limpadinha Rápida Não vou dar Uma limpadinha Muito grande Não Depois eu tenho Que pegar um cotonete Pra gente dar Uma limpada E essa parte de fora E o cooler Na verdade Eu vou limpar Tirar tudo lá pra fora Tirar tudo lá pra fora E depois eu volto Aqui só pra gente Passar mais álcool Isopropílico Fechar e GG Voltei novamente Agora com Tudo limpinho Bonitinho Vou dar uma Limpadinha agora Com o limpa contato Com o limpa contato Aqui Na parte da placa Deixa eu só tirar Essas coisas aqui Não limpei O leitor óptico Não limpei O leitor óptico Eu fiquei na verdade Com um pouquinho de medo Então Agora eu vou pegar aqui E vou limpar A placa Com o limpa contato Esse é o limpa contato Que eu estou Utilizando Ô caramba O certo seria Eu ter aquelas mesinhas Antistáticas E tudo mais Eu posso estar fazendo A maior merda Posso Mas novamente É um Playstation 2 Que só fica De mostrar Claro Se um dia Eu quiser ligar ele E ele não ligar Possivelmente Foi porque Eu ferrei com ele Na verdade Não vai dar para saber Porque ele pode estar Ferrado já há muito tempo Meu irmão Não utiliza Não utilizava ele Há muito tempo Então Pode ser que ele Esteja já Ferrado Há muito tempo Mas enfim A gente vai dar uma limpadinha Pelo menos limpo Ele vai estar Então Deixar ele O máximo De limpeza Possível Depois a gente Vai fechar O play E Botar ele Novamente Na estante Infelizmente Ele não tem O tv de tubo Para jogar Não acho Bacana Botar ali Na minha tv Não vejo Necessidade De botar ele Ali Para ligar E tudo mais Então A gente só vai Agora Montar Deixa eu ver Se tem mais alguma Parte que eu queira Passar limpo contato Eu acho que Embaixo da fonte Quem sabe Ou não Acho que não Acho que não vou Passar na fonte Não Vou dar mais uma Limpadinha aqui Por Por baixo Só para ficar Bem limpinho Ele encaixa Lá na USB Também Limpa contato Ele seca Bastante Rápido Seca Bastante Rápido 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 Trif Padre Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui está, Playstation 2 Slim montado novamente. Não achei difícil, eu achei que ia ser bem difícil de desmontar ele ali, mexer naquelas partes. A gente consegue tirar bastante poeira dele, né? Isso aqui, para caso quem não saiba, ó, dá para virar. Ah, vai dizer se você sabia. Fala aí nos comentários se você sabia disso ou não. Se dá para virar aqui, ó, o loginho do Playstation, né? Porque você consegue deixar o Playstation 2 assim também, ó. Assim como se ele estivesse de pé, né? E é isso, brisado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse estilo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se eu cometi algum crime aqui, me fale. Deixa aí nos comentários o que você teria feito de frente, o que você faria melhor do que eu fiz e tudo mais, né? Lembrando que eu não sou técnico, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí com alguém que ama e teve a vida muito marcada por um Playstation 2 e queria abrir, porém nunca abriu. É isso, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e tchau.